Com ela, nossa querida Bea, eu adoro que o dela tá aqui. Eu também. Cozinha que é um negócio, meu Deus, é tempero, é dica, é dica de gastronomia. Ai, que delícia. E ainda, né, Fryer, né? Opa! Facilitando a vida de todo mundo. Que eu acho que todo mundo vai querer tomar um pouquinho de sol e se divertir no final de semana. Isso aí. Então a comida fica pronta mais depressa. Já tem o almocinho pronto aqui, já tá tudo certo. Vamos lá. Proteína, carbo, legumes. Ai, você escolheu a sobrecoxa. Ai, sobrecoxa é muito saborosa, né? Não é? Que suculenta. Eu também sou suspeita e por isso mesmo que eu escolhi ela pra fazer na Air Fryer. Pra gente ter essa suculência, né? Entendi. Alimentos que tem um pouquinho mais de gordurinha, mas que é uma parte assim que tem, como é que eu vou dizer, são mais suculentos mesmo, eles são melhores pra Air Fryer. Sim, e tem mais sabor, né? Porque se a gente coloca um peito aqui, ele vai ficar muito ressecado. É, ele fica muito. Então a gente usa a sobrecoxa, você vai ver que eu limpei ela bem bonitinho e já vou começar dando dicas. Vamos lá. Bora lá? Vamos. Então aqui, ó, eu tenho a sobrecoxa desossada, tá? Vou fazer duas sobrecoxas aqui, né? Um terço da receita. E uma dica que eu já vou começar dando. Eu desossei a sobrecoxa e as aparinhas, a parte que tem uma gordurinha, que às vezes sai com um pouquinho de carne, eu fiz um caldo de frango natural. Nossa! Que está aqui, que nós vamos usar na receita. Maravilhoso. Como eu fiz esse caldo? Peguei a parte do osso, das aparas, coloquei na panela. Sal, tá? Se você tiver uma cebola, um alho, uma cenourinha, coloca também. Cobre de água e deixa cozinhar por pelo menos 40 minutos. Nossa, que maravilhoso isso. Coa isso e teremos esse caldo delícia. Sal, não esquece de temperar as aparinhas e o osso da sobrecoxa. Tá. Fechado? Fechado. Então vamos para a nossa receita. Vou temperar, tá? A sobrecoxa aqui com o nosso temperinho caseiro. Alho, cebola, sal e ervas, por isso que ele fica verdinho. Que é aquele seu truque que você já contou. Isso, aquele meu truquezinho que eu já contei. Tempero de família, tá? Vou colocar salsinha e cebolinha para deixar ela bem verdinha. Aqui, tá Carol? Não estou fazendo mais aconselho. Se você quiser deixar, tiver tempo, deixar marinando na geladeira, com um pouquinho do suco da laranja, com um pouquinho de vinho branco. Muito bom, obrigada. Né? Sexta-feira, a gente releve hoje. Sexta-feira. Isso aí, pimentinha do reino, tá? E agora vamos para o truque para a gente deixar aquele corte lindo e maravilhoso que nós vamos aprender. Ah, entendi, agora já. Vou enrolar o nosso filé de sobrecoxa, vou chamar ele assim. E vou colocar aqui num filmezinho plástico, tá? Vou enrolar, certo? E colocar aqui num outro filmezinho. Vou tirar a luva aqui para eu conseguir. E aí, a gente vai dar uma leve pressãozinha. Tipo fazer um maqui de sushi, tá? Vou dar uma leve pressãozinha, vou enrolando, apertando. Quando chegar no fim, ó, continua aqui. Tá? Vou fazer isso aqui com a próxima. Tá dando para pegar aqui? Muito legal essa dica. Muito show, né? Para a gente conseguir fazer o corte bem bonitinho, tá? Vou dar a leve pressãozinha aqui. Ok, agora nós vamos cozinhar primeiro a nossa sobrecoxa para a gente assar, certo? Ah, primeiro ela vai cozinhar com plástico. Isso, vou mostrar como que vai ficar, tá? Vamos lá. Água fervente, vou colocar elas aqui e vou deixar por 15 minutinhos. E teremos esse resultado aqui que eu vou mostrar. Vocês já viram isso? Já! Olha lá. Nunca tinha visto essa técnica. Não, para ficar aquele corte bonito redondinho, né? Nossa! Fica limpinho, fica um filé mesmo, né? Da sobrecoxa. Vou cortar ela aqui que já, já a gente vai tirar. E a air fryer é depois. É, sai é depois. Eu vou remover o filme plástico e a gente vai levar para a air fryer para finalizar e assar. Com os legumes, porque tem, vocês viram que tem. Com os legumes, agora vamos lá. Com a chegada da primavera, essa é a ideia. Bea escolheu ervilha torta, brócolis e tudo que você tiver aí verdinho, você... Mandioquinha, inhame. É, ervilha torta e brócolis a gente está na sazonalidade. Ah, mandioquinha, inhame ainda está, mandioquinha já está indo, mas dá para a gente usar também, tá bom? Eu já dei uma leve branqueada aqui, né? Coloquei na água fervente, depois coloquei na água com gelo para ele ficar bem crocante, que aqui também é só uma finalização rápida, tá? Vou colocar os legumes aqui. Ah, outra dica. Isso rende para caramba. Se a gente fizer uma panela grande, tipo uma panela de pressão, ali uns 5 litros, vamos dizer, ou até uns 3 litros, dá para a gente cozinhar os legumes nela e fica mais gostoso. A gente branqueia o brócolis aqui, cozinha mandioquinha, inhame, para ficar ainda mais gostoso. Nossa, velho. Tudo, assim, sempre pode melhorar, né? Assim, com essa... Né? Mais sabor, mais sabor. E é o sabor natural, que é o do caldo. Isso. E esses caldos, eles ficam com muitos nutrientes, né? Falam, inclusive, que quando as pessoas estão passando por um momento ali, até de cuidados especiais, com alguma doença específica, são esses caldos que sustentam. Que nutram e que sustentam. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Porque o osso ali passa tudo pro caldo. É isso aí. Salzinho, tá? Pimentinha do reino, que tá aí do seu ladinho. Ah, é. Eu vou pegar. Imagina. E aqui, como eu já cozinhei, né? E fiz o branqueamento no caldo de frango, isso aqui já tá saboroso. Tá. Então, só vou usar pimentinha e sal pra temperar. Maravilha. Certo? Vou dar uma mexidinha neles aqui. E nós vamos levar para a air fryer, que já está pré-aquecida. Não posso falar ainda, né? Tempo e temperatura. Não pode. É surpresa. Certo? Pra assar o nosso franguinho. Vou mostrar aqui como vai ficar. E B, olha só. Dique. Você tá fazendo com a sobrecoxa. Essa técnica aí de primeiro cozinhar e tal, no plástico e tal. Certo. Com que outras proteínas a gente pode fazer? Ou essa é específica pra garantir essa suculência da sobrecoxa? A sobrecoxa, tá vendo? Até voou um caldinho ali. Assim, sensacional. Daria certo com peito de frango? Daria. Mas aí, o que eu aconselho? A gente deixar ele bem marinadinho. Talvez recheá-lo, né? Aí a gente consegue abrir e enrolar. Também que dá super certo. Então... Porque isso é muito legal. Fica muito bonito. Vocês viram a nossa mesa? O corte? Isso mesmo. E outra coisa, eu deixei uma parte da pele pra ela ficar... Mais suculada. E crocante, né? Aquela pelezinha. E dá todo aquele toque, aquele charme, tá? Deixa eu abrir essa aqui pra não voar nada, mas só pra vocês olharem. 15 minutinhos na panela. Tá? E aí, vou levar para a nossa air fryer e depois eu vou colocar os legumes junto, porque são tempos diferentes. Tá? E eu revelo tudo. Pode ser? Combinadíssima. Combinadíssima. E aquilo que tem ali, que eu tô vendo que tem mais coisas ali na mesa? Pra gente fazer o nosso molho. Ai, meu Deus, molho. O nosso acompanhamento. Tô a louca do molho. O nosso acompanhamento também, que vai dar um chance na receita. Você sabe que eu não trouxe marmita hoje? Hoje eu não trouxe. Ah, então... Quando eu via essa receita, eu falei, não, gente, mas na cara, nem marmita levarei. É isso aí. Né, Pascual? Né? Nem marmita levarei. Vou deixar aqui. Podemos ir pro nosso molho? Podemos. Vamos lá. Então, a base que a gente vai usar aqui, óbvio, né? O molho de laranja, mas eu vou usar o creme de ricota. Então, é um molho rápido, um molho fácil. Vou só tirar essa panela daqui. E cremoso. E cremoso. E aromático, porque a gente tá usando nosso amigo alecrim. Certo? Vou fazer nessa panela aqui. E frango combina muito com laranja, né? Uma coisa impressionante. Super, super, super. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos bater o creme de ricota, o suco aqui de três laranjas, tá? O molho eu tô fazendo a mais. E o caldo de frango, tá? E o alecrim, com uma pitadinha de sal. Vai bater tudo. Vamos bater tudo. Então, antes, vou lá e já volto. Combinado. Porque vocês não podem perder, hein, gente? O passo a passo até o final. Isso aqui tá muito legal, cheio de dicas. Cheio de truques, de gastronomia, aquele toque especial. Pra você, né, preparar um prato lindíssimo. É um prato de restaurante mesmo. Só que assim, ó. Oba, sexta-feira. Agora nós vamos pro truque do molhinho. Porque um molhinho é tudo nessa história, né não, Bê? Opa! Ele vem assim, ó. Não adianta. Tudo que você deixa ali, o molhinho do lado, dá um up, assim, nos pratos. Eu adorei essa sua ideia. Já tava bom. Você conseguiu deixar espetacular. Vamos melhorar, né? Todos os ingredientes aqui no liquidificador. Sobe o som. Maré mansa, tropical. Águio e sal, só pro vento terral. Barpavela, aquarela. Lindo sol, lindo sol, lindo sol. Cada concha perto de você. Eu mando, então, creme de ricota, suco de laranja, caldo de frango, alecrim e sal. Tá? É isso. Vamos lá? Vou colocar aqui na panela. Ó, ele já sai com uma consistência, Carol. Gente do céu. Delícia. Tá? Você leva pra panela pra... Pra gente ferver um pouquinho, na verdade, e misturar melhor todos os ingredientes, tá? É com esse intuito apenas. Nossa, que interessante esse molho, né? Isso. E também com o intuito da gente servir quentinho, acompanhado da sobrecoxa, tá? Na gastronomia, imagino que esse molho exista, só que ele é feito com creme de leite fresco? Nossa, acertou. Que molho é esse, Bê? Que nome é? Não, na verdade, ele é um molho de laranja mais cremoso, né? Assim, não tem nada, mas vamos dizer assim, eu até poderia dizer que é uma receita francesa, mas se a gente usasse aí um tomilho, um dill, uma coisa mais, né? O alecrim é mais da gente aqui, então, um mix, um molho brasileiro cremoso. Você fez uma... Né? Um molho primavera, vamos dizer assim. Um molho primavera, uma releitura. E trocando o creme de leite fresco com o creme de ricota, você diminui calorias. É isso aí. Durante o sabor. Olha lá, Carol, vou mostrar um pouquinho aqui da nossa sobrecoxa também, ó. Cozimento dela, pro pessoal ver, que aquela eu tirei pronta aqui, a gente já tá mais ou menos na metade. Olha lá. É isso aí mesmo, 15 minutinhos. Isso, isso. Tá? E na airfryer temos... Na airfryer já temos ali a que já já vai apitar, que já tá quase prontinha. Você já vai contar o tempo. Que eu já vou contar o tempo. Se vocês quiserem dar uma espiada... Chique isso. Vamos, deixa eu chegar aqui. Vamos. Vamos espiar, então. Deixa eu tirar o... Isso. Obrigada, Carol. Vamos lá. Aqui, pera. Deixa eu botar aqui atrás. Pode revelar o segredo aqui? Vamos lá. Pode revelar o segredo. Olha só. Ai, que delícia. Douradinha. Olha só. Meu Deus. Olha a casquinha que você falou. Né? Olha aqui. Quanto tempo veio. Olha só. Sobrecoxa, 10 minutinhos, 200 graus, né? Que o intuito é assar. Legumizinhos, 8 minutinhos, também 200 graus. Então coloca primeiro a sobrecoxa, dá 4 minutinhos. Já tá no ponto aqui. Os legumes tá pronto. Tá pronto. Aí agora você vai ensinar como a gente faz esse corte belíssimo. Olha só como a gente vai fatiar, tá? Enquanto eu cuido desse molhinho assim. Você dá uma mexidinha aí pra mim? Obrigada, Carol. Vou tirar aqui os nossos legumizinhos. Nossa, que molho bacana pra acompanhar peixe também, né? Também vai super bem. Nossa, isso aí com salmãozinho... Isso que eu ia falar, salmão também combina tanto. Muito bem. Dá pra trocar a laranja pelo maracujá? Também dá. Também dá super certo. Tá? Vamos lá. Aí já ferveu, Carol? Tá quase. Não, quase, ó. Quase? Então vamos chegar no ponto. Enquanto isso... Já tu aumenta um pouquinho? Se quiser, pode aumentar, tá? Eu fico de olho mexendo, né? Obrigada. Não pode aumentar muito sem mexer. Porque chegou na fervura, já foi. É. Tá? Vou colocar os nossos legumizinhos aqui, certo? Perto das amêndoas e vou finalizar com as amêndoas, né? Também. Ai, gente, tá muito primavera. É, pra dar uma crocânciazinha, tá? Que amêndoas mesmo é só pra gente realmente dar uma crocância. Mais crocância, né? Do que a... É. Do que essa pelinha de sobrecoxa. E vamos para o corte, tá? Ó. Ele já tá no ponto, Carol. Faquinha afiada. Ó. Nossa, que legal. Certo. Ó, que mimo, né? Charme, ó. Ó, você percebe que... A gente aprende. Que ela tá bem... Olha. Bom, você vai provar se vai me ver. Não, tá suculenta total, dá pra perceber. Isso. Ó. Fica bem bacana, né? Muito legal. E aí vão perguntar assim, eu não tenho air fryer. É. A gente pode fazer o corte e levar pra frigideira? Pode fazer o corte e levar pra frigideira. Preparatura. Que vai dar super certo. Tá? Ó. Vou fazer prato de restaurante. Ó, tá quase, Bia. Não, de restaurante. Tá quase. Você entende tudo disso, né? Já tá levantando, podemos tirar. Podemos. 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 Tá? Vou fazer a finalização aqui, ó. Posso colocar por cima ou do lado? Pode. Pode pôr por cima. Por cima? Olha. Passar bem hoje. Dá bem que eu não trouxe a marmita. Não é? Vocês sabem, né, gente? A Bia, ela é nutricionista, além de uma grande chefe. Boa. Já trabalhou em restaurante estrelado, ou seja, tem estrela, entende tudo dessa parte de gastronomia. E se aprofundou, né, pra unir com a nutrição, na verdade. Isso aí. Fazendo adaptações inteligentes, saudáveis, com muito sabor e com técnicas de gastronomia. Vocês perceberam? Porque às vezes a gente acha que como a gente vai mudar alguns ingredientes, vai usar menos gordura ou menos carboidrato, ou menos farinha, etc. Vocês profissionais acabam não usando técnicas de gastronomia. E não é isso. Não, não tem nada a ver. As técnicas são aplicadas também com esses ingredientes que não são ali os realçadores de sabor. Isso mesmo. Açúcar, muito sal, fritura e tal. Então, você viu, hoje a Bia provou que é possível usar técnicas de gastronomia. E é o que eu falei, a gente pegar os alimentos que já tem, né, a gordura própria, que já tem essa suculência. Pessoal, tô vendo que tá espetando o garfo aí, eu já tô ficando contente, que chegamos no ponto. Tô ficando contente. Ó o cheirinho. Vamos ver. Esse molho tá espetacular com esse frango, meu Deus do céu. Que bom. Não, Glauza. Não, serve. Vamos ver. Olha, sem palavras. Que molho é esse? Ficou bacana, né? Eu sou a doida do molho. Adorei a sua... Não, eu amo. Agora eu vou comer aqui, ó. Legumizinhos. Pode misturar. Olha a crocância. Legumes com amêndoas. Crocância do brócolis. Muito obrigada. Seu trabalho é único. Sou fã. Obrigada, Carol. Super mamãe. Ela já cozinhava bem. Depois que ela teve filho, então... Nossa, e foguete, né? Pelo amor de Deus. É isso. Vai lá no Insta dela. Bea Portiúncula. Tá lá no... Arroba BBE Alimenta. Arroba BBE Alimenta. Eles aprendem muito com ela. Tem sempre conteúdo muito especial. E tá sempre aqui com a gente, né? Obrigada mais uma vez. E agora eu vou te contar o que a Glauza falou. Ela falou assim, ó. Não, pode continuar comendo, Carol. Mas você tem que chamar uma dica agora. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL